Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay, I think I get it now, don't wanna let him down, I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be in, don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something, in your own head all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. E aí, mano, tá na cola, hein? Tá na cola, meu parceiro. Caraca, mano, que merda, hein? Aquela corrida foi sensacional, mano, na moral, parceiro. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Eita, mano, os caras arrancaram o portão pra pintar mesmo, que viagem é essa, velho? Caralho, doido, mano. Oba! O que que foi, doido? O que que foi, doido? Tá feliz, pô? Tá quanto, tá buzinê, minha? Tá feliz? Ué, eu tô feliz, caraca, mano. Que que esse bicho, ó, aqui, ó, quem tá aqui? Apareceu, mano, apareceu. Apareceu, mano, ó, as ideias. Calma, calma aí, doido, vai matar os outros aí. Opa, investe aí, mano. Esse é o TG, mano. TG, o amigo nosso. Doido, onde você tava, velho? Isso, malucão aí, doido? Esse aqui é o Adriano, ele veio pra cidade, ele fica tão, o quê? Caraca, você tá meio diferenciado, mano. Você fez plástica no nariz? Seu nariz tá mais empinadinho. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui, Alisson. Eu vendo, mano, ó. O nariz dele não tá mais empinadinho? Olha o tamanho da nariz, não! Que racho, velho! A cirurgia deu errado, hein, mano. Olha o nariz dele de lado, parece que não quebra a mola, velho. Caraca, que viagem é essa? Tô ficando com uma mina, tá ligado? E ela é meio bravuda, velho. Bravuda? É, velho. Ela pegou o salto dela e tacou no meu nariz, quebrou, velho. Caraca. Aí, mano. Que merda, hein? Por isso que você tá com esse caroço aí, mano. É, é por isso mesmo, velho. A Nareba tá sinistra aí. Mas aí, deixa eu te falar. Narigão, velho. Aí, deixa eu te falar. Falei, mano. Então você tá ficando lá na casa dessa mina, hein, então? É, pô. A Gisele, velho. Não parece não. Gisele? Beat, pô. Beat. Gisele não é aquela lá que fez homenagem lá com... Não. Que isso, pô. Sai fora. Não é a minha, mano. Não é da escola, não, né? Não, né, pô. Sai fora. Ela mora no outro lado. Daí a casa dela tá construindo, tá ligado? O barraquinho dela, que ela é meio pobrezona, tá ligado? Eu tô fortalecendo ela lá, velho. Eu também sou pobrezão. Eu tô ajudando ela, velho. Construí lá as paradas. Pra gente não ter gastado dinheiro com um pedeiro, tá ligado? Tá fazendo as builds lá com ela, né? É, as builds, velho. Ah, tá. Deixa eu te falar, mano. Agora, voltando aqui o assunto aqui. Eu e o... Eu, o moleque lixo, no caso, né? Que é aquele Eric. O que é esse? É o Eric, pô. O Eric. Não lembra do Eric? Não lembra do Eric? Ah, tá o cemitério de esgoto. É. Estava dentro de esgoto. Lembra. Eu, moleque lixo e Adriano aqui, ó. Fomos lá no deserto dos aviões. Deserto não. Cemitério. Cemitério dos aviões, velho. Bagulho é tenso lá, tá, mano? O que a gente viu, velho. Tem um cemitério pra aviões? É, mano. Ah, tipo assim, lá ninguém vai lá. Você lembra daquela vez lá? Daquela vez lá que os caras falaram meio assim que era melhor nem lá. Fizeram até reportagem que lá tinha até corpo morto lá no chão lá. Lembro, lembro, lembro. E nem ML, nem polícia ia lá pra poder tirar o corpo. Tinha até já que se inspirou nisso. É, lá é tipo uma cidade abandonada mesmo, velho. Abandonada, mas só... O avião não é amaldiçoado, não? Não é nada. Só que, tipo assim, lá acontece um evento de corrida e eu não sabia, entendeu? Um evento de corrida é evento de arrancada, mano. Tá ligado? Só de arrancada, só reta. Não, cara. É de carro. Mas eu vou te falar uma coisa, hein, mano? Lá é o melhor lugar. A polícia não entra, filho. Não tem como a polícia prender carro. É. E tipo assim, o cara lá, o Will, ele pediu pra um cara me levar lá, entendeu? Porque lá eu ia conseguir chamar muito público pro meu evento aqui. Aí eu fui, mano. Mesmo que é arriscado, eu fui, mano. Conseguimos, né, Adriano? É, a gente ganhou lá, né, mano? Quer dizer, o TJ ganhou, né? Eu fiquei só olhando. Conseguimos lá. A máquina motifra cantou de quina, né? O TJ tá empinando. Fala pra eles aí. O carro, velho, o carro puxou, tá? Eu falei pra ele, falei, mano, não forza. Não é que ele forzou o carro. Caralho, velho, velho. Ah, caralho, doido. Como é que é que o carro fez? Repete aí. Tá de sacanagem comigo, né, mano? Isso daí, esse carro, tem certeza que era um carro, mano? Não era uma égua, não? É? Mano, foi muito top, muito top, velho. Foi muito top. Mas, tipo assim, eu não pretendo voltar lá nunca mais na minha vida, entendeu? Rapaz. O cara bateu, doido. O cara foi apostar a corrida de arrancada lá. Vale tudo, entendeu? O cara bateu no carro, o carro bateu na pedra e explodiu, doido. O cara maiorou a nossa frente, doido. Ele teve que sair correndo de lá. Vale tudo, mano. Meu irmão, você correu? Sai fora. Ah, mas vai fazer o que, né, mano? Todo lugar tem esses lugares assim, mano. Chamando, chamando. É, lá, mano. Ah, tá, tá. Peraí, 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 rapidão. Olha lá, meu. Oba! E aí, TJ? Beleza. Quer entrar aí? Bom. Não, não, não. Vai ser rapidinho aqui a nossa conversa. Uhum. É, tá tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. É, deixa eu te perguntar. Você conseguiu? Você foi lá no cemitério de aviões? Ah, fui, pô. Você mandou o cara ir lá me chamar na escola lá e tal? Fui sim. Fui seguir ele lá, entendeu? E aí, o que você achou? Rapaz, o negócio lá é adrenalina pura, viu? Eita, caramba! Eita, rapaz. Rapaz, cuidado, cuidado com o seu carro aí, mano. Eu acho que tinha que ter um quebra-mola nessas ruas aqui. Tira o carro daí, vagabundo. Tinha que ter, ó. Eita, rapaz do céu. Rapaz, ó. Tipo assim, o negócio lá é muito perigoso, entendeu? Muito perigoso mesmo. Se chega esse carro pra frente, eu tô com medo. Chega pra frente aqui, ó. Entra aqui no portão, pelo menos aqui, mano. Que eu tô com medo dessa BR aí, ó. Essa BR aí é perigosa, velho. Tinha que ter um quebra-mola aqui. Tinha que ter, tinha que ter, tinha que ter. É, pô. Tá doido. Ó, como é que eles passam? Eles passam voado ali, não querem saber de nada. Tá doido. Mas, ei, voltando lá o assunto. Lá é perigoso, mano. Lá é perigoso. O pessoal lá não perdoa, não. Só no tempinho que eu fiquei ali, morreu um cara, entendeu? O cara explodiu o carro do outro lá por besteira, entendeu? Como assim, cara? Lá é difícil, lá é difícil. Mas o negócio é o seguinte, mano. Serviu. O seu plano não serviu, entendeu? Porque... Você conseguiu chamar a atenção? Consegui, consegui, mano. Consegui. Eu ganhei duas corridas lá, mano. Com máquina mortífera, entendeu? E chamou, tá? Porque o máquina mortífera chamou a atenção. Aquele carro, ele empinou. Mas ele saiu arrastando o cano de descarga no chão, assim, ó. Até na metade da pista. Rapaz, esse carro é fora do normal. Esse carro é fora do normal. Não teve como não chamar a atenção, não. A galera... E eu saí divulgando enquanto eu tava lá, ó. Eu tenho um evento de corrida e pá. Lá na cidade, isso, aquilo. Os pessoal não. Com certeza eu vou. Então eu acho que o próximo evento vai dar muita gente, velho. Show, show. Era essa a intenção, entendeu? Muito bom. É, filé, mano. É, deixa eu te dar um conselho. O que? Ali é, tipo, entre aspas, legal. Mas como você pode ver, é muito perigoso. E eu não te aconselho a ficar indo lá sempre, não, entendeu? Não, eu vou lá, mas não, velho. Vou lá, mas não. Tá doido? Pois é, você viu que polícia lá é meio difícil de aparecer, entendeu? Então é um lugar que, digamos, sem lei, certo? É exatamente o que eu percebi, sem lei. Entendi, entendi. Entendi, entendi. É, mas... Era isso, entendeu? Mas deixa eu... Peraí. Tem um negócio que eu tava até pensando em não te perguntar isso, mas eu vou perguntar. Entendeu? Espero que você não me leve a mal. É... Aquela fábrica abandonada lá, como que você conseguiu permissão pra tá fazendo os seus eventos ali? Rapaz, eu não consegui nenhuma permissão, tipo, judicial, nada na prefeitura, nada, entendeu? Sim. Ali até a permissão era ilegal. Tinha um segurança lá, que trabalha pra prefeitura, né? Sim, sim. Com segurança, eu falei com ele que eu ia dar, tipo, 20% pra ele dos ganhos, entendeu? E a gente fechou lá, só eu e ele mesmo, e a gente começou a fazer o evento, entendeu? Então o cara liberou pra você fazer o evento lá, né? Uhum, sem documento, sem nada. Entendi. E onde esse cara tá agora? Rapaz, acho que no dia que chegou a polícia lá, até que eu te contei, acho que ele foi preso, entendeu? Porque ele não teve como ele correr, entendeu? Ele foi preso? Uhum. Rapaz. É, rapaz. O que que foi, rapaz? O que que foi, o que que foi? Se eu fosse você, eu ia lá e dava um jeito de tirar esse cara de onde ele tá, entendeu? Como que eu vou fazer isso, pô? Da delegacia, de qualquer lugar. Porque ele pode você, levar você pro buraco junto com ele, entendeu? Caraca, véi. Eu não tinha pensado nisso, né? Né, como é que eu vou fazer isso agora, velho? Tipo, já tem três dias. Amanhã é o quarto dia. Amanhã é o dia que ele, tipo, quem é condenado é transferido. São quatro dias, não são? É, rapaz. Então, você vai ter quatro a cinco dias. Então, amanhã, no caso, é o último dia que eu posso tentar fazer isso aí, né? Exatamente. Se eu fosse você, eu bolava um plano aí e fazia com cautela e com precisão. Porque se você errar, você já vai estar comprometido. Mas se você conseguir, entendeu? Vai ser menos problema pra você, beleza? Mas, bom, eu não tenho muito tempo pra ficar aqui, eu só queria saber se você tinha ido lá, beleza? Que bom que você gostou, tô feliz e tomara que dê tudo certo daqui pra frente, beleza? Beleza, Will. Muito obrigado aí, viu? Falou. Olha aqui, mano. Ih, rapaziada. Olha aí, tu já tá ali aqui, mano. Rapaz, esse Adriano é o maior piolho de carro, né? Todo carro que vê, ele se enfia no meio, assim, ó. E eu sou o piolho daquela novinha lá atrás, dude. Isso é louco. Lá atrás aonde, pô? Tem nada aí, pô. Lá, torre lado, não. A filha do tenente. Ixi. Tô louco, mano. Você manda arrumar seu carro e ele fica olhando mulher, cara? Aí, mano. Foi mais, velho. Tem uma missão quase impossível aí, mano, pra fazer. E eu acho que sozinho eu não vou conseguir fazer não, hein, mano. Sozinho eu não vou conseguir fazer não. Acho que eu vou precisar da ajuda de vocês aí, hein. O que que tá pegando? Fala aí, o que aconteceu. Mano, sabe o Pedro? O Pedro é aquele cara que a gente foi lá pedir pra fazer corrida lá na fábrica. A gente ia dar 20% pra ele. Acho que eu tava junto, mano. Tava, caralho. Na segurança lá? É, tava você e o Alisson. Então, ele foi preso, mano. E já tem três dias que ele foi preso já. Amanhã é um quarto dia. O dia de ser transferido pra penitenciária. Se ele realmente foi condenado, entendeu? Mas você sabia disso daí, mano? O quê? Que ele tinha sido preso? Aham. Sabia, mas o negócio é o seguinte, que o cara veio aqui e me deu um alerta. Ele falou, rapaz, esse cara, na hora que a polícia começar a prensar ele, começar a apertar ele, ele vai falar quem é você, que foi você que contratou e vai ficar feio pro seu lado. Então, tipo assim, mano, eu acho melhor a gente tentar arriscar, eu no caso, né? Arriscar, tirar ele de lá, entendeu? Do que deixar ele falar o que ele sabe aí pra galera aí, da polícia. Mas esse maluco aí, ele tem certeza que ele vai falar, velho? Dá pra gente tentar, sei lá, de alguma forma aí, tipo, esperar esse bagulho aí? Tem não, pô, porque ele vai ser transferido, então amanhã é o último dia, com certeza ele vai falar, velho. Com certeza. Ele vai querer falar, porque você não vai aumentar a sentença, tá ligado? Ele vai querer isso, deve ter família, de certeza. É, é, ele tem que tirar ele de lá e também é um favor, né, velho? O cara ajudou nós, agora a gente tem que ajudar ele. E vamos tirar ele como? Ah, não sei, velho, não sei. A gente vai ter que... A gente vai ter que ligar pro Mano Brakes, pedir pro Mano Brakes pra dar aquela força, né? Porque o Mano Brakes, sempre quando tem serviço assim, ele fortalece grandão, entendeu? Ele tem, ele tem uns bagulho da hora lá, então vamos, vamos, vamos tocar nesse bagulho aí, vai querer ajuda? Vou querer, mano, se vocês aí tiverem disposto, velho. É nóis, tá ligado? Eu ajudo, mas você vai ter que explicar certinho, porque eu não entendi, foi nada, velho. Amanhã, amanhã eu falo o plano pra vocês tudo certinho, beleza? Me lave que eu tô morrendo de sono aí, velho. Ô, 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 ô. Você tá ligado que é seu dia de pagar a MAC, né? Não, tá doido, é obrigado? São 4 horas da manhã, velho. Você é doido? Falou. Nossa, velho. E eu, Adriano? Beleza, mano? O Alisson? Tá ali, ó. Qual é, Eduardo? Ih? Deixa eu liga, mano. E aí, sua abdade? Sua abdade da neve. Fala um negócio rapidão. Não tem outro cara? Acho que é o Eric. Não, não. Não é o Duke ter uma BMW também azul? A dele é com voz. É, cheio de adesivo, mano. Cheio de adesivo. Ah, não tem adesivo. Vou mandar para eu envelopar de novo, tio. Eu sei que eu jurava que era a dele, mano. Estava me tirando. Mas se liga, ô TJ. Dá o papo aí, mano. Liguei lá para o Mano Brax lá dele. Ligou já? Liguei, pô. Pô, já adiantou o seu trabalho, então, né? Falou com ele que a gente vai precisar de três carros, mano? Ah, já adiantei lá. Ele falou que... Tá ligado que o Mano Brax sempre dá um... Um negocinho, um talentinho, né? Um tapa na chulapa, tá ligado? E aí, ele pegou, conseguiu lá os três carros. Só que tem um B.O., mano. Ele tá acabando de mexer. Só de noite para a gente pegar o carro lá, mano. De noite? É, só de noite, mano. Pô, mas de noite vai ser a hora que o cara vai ser transferido, velho. Então, a gente vai ter pouquíssimo tempo, meu irmão. Mas vai ter que ser só de noite. E aí, ele falou que devia ter avisado. Caraca, velho. Cinco dias de antecedência, pô. Que merda, mano. Mas se os carros for fortes, a gente manda a marcha, mano. Chega rapidão, velho. Tem que ir lá no quarto da cidade, sei lá. Agora eu vou ficar ansioso pra caramba, velho. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Hã? Beleza. De noite, a gente vai lá pegar os carros e a gente já tem que ir direto de lá, tá ligado? Sim, sim. Então, se vocês quiserem aí, mano, pegar umas toucaninjas, sei lá, uma balaclava, só pra ficar, entendeu? Só pra ficar dentro do carro mesmo. Porque aí, na hora que a gente for, porque o negócio é polícia, a gente coloca na cabeça e já era, mano. Foto, câmera de segurança, nada vai reconhecer a gente, entendeu? Porque os carros não vão ser nossos e nem nossos rostos, entendeu? Então... Tomara que não, né, velho? Tomara que não. Rapaz, uma coisa que a gente sabe fazer, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é andar de carro, entendeu? Melhor do que a polícia. Então é só a gente... Pois é, então é só a gente ficar tranquilo, tá ligado? E fazer isso daí, mano, tudo... Pensar 50 vezes antes de fazer alguma coisa, entendeu? Vai dar certo. É melhor porque, tipo assim, se a gente não fizer isso, a gente vai pra cadeia mesmo assim, tá ligado? É, porque a última vez que eu fui preso, ó... Tá ligado, né? Vocês são tudo da cadeia, vocês, né, velho? É, não, não, mas eu fui preso e fui injusto. Todo mundo é injusto, tipo... É, eu também fui injusto. Todo mundo é injusto, tipo... Foi injusto, você sabe. Foi injusto também. Mas beleza, então, ó, de noite, de noite, fica com o celular, mano. De noite eu vou te chamar pra ir lá, hein. Pode crer, pode crer. Pode crer? Caraca, velho. Um problema, legal. Tchau, tchau 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 Tchau